A CIDADE NO BRASIL Está, presencialmente, desse evento. Ao lado da minha escorra e da minha parede. Mas, a vida está se preocupada. Momentos felizes e momentos preciosos. E tudo passa a ter ensinamento para nós. E creio que este momento, difícil para todos nós brasileiros, tem que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para darmos valor àquilo que está autorizado.